O Viva Voz é o serviço ao cidadão que informa sobre a prevenção do uso indevido de drogas. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. Ao ligar para o número 132, o interessado recebe de forma gratuita informações sobre o risco do uso de drogas e seus efeitos no organismo, além de ajuda para buscar locais de tratamento. O atendimento não exige a identificação de quem liga. Para saber mais sobre o Viva Voz, ligue 132.